O que quiser virar de solto pra cidade dos pés junto Tem um perigo e do caixão Um perigo querido pai E um outro perdeu o irmão E os dois querem E os dois querem Se os bandidos resistirem Isaac Beta, Góia, dos pílios E tipo assim, ó E aí, e aí Sai da frente que tampa de volta ladrão Por conta do elo com a contentação Podia me enfocado, me faz penadão Com um par de mil manos formando a função A bela, a pinta natural pra quem já adaptou a miséria Ou quem já com tampou de panela A quem sorre, quem chora, que odeia, que adora Até mesmo que morre por ela E eu sabia pra bela que infelizmente Tira dos moleques o futuro não é feio Com várias armas, com vários pentes Ficaram indiferentes de exposição Pra trocar chupo quente E aí, na festa da rojão de granada Com paixão que eu não esperava Os boas que cortou duas quadradas Que trabalhava, que traficava Não importava, os policiais abafavam Pela fiela, pela salsada De dia e noite, toda vagada Sobre de rua, de sanguinhada Cava de uma parede perfurada Essa aqui vai ser parte de gelada Muito boa noite, família, satisfação Fica aí, se não quiser Virar de fundo e pra cidad E nos tais juntos Dei no rio e no caixão É pra se mexer Ele do pai O mundo que é teu irmão Todos querem Bandidos pra mim Não precisar Não precisa de braço Que tá de real É pra se mexer Não precisa de braço 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 Não precisa de braço